História do Corpo. Instinto Primitivo. Greg Moore é um homem com dois cérebros. Abaixo de seu cérebro racional e altamente desenvolvido, há um cérebro animal mais primitivo. Greg, ótimas notícias sobre a promoção. O que é? Hoje, ele irá explorá-lo ao máximo. Dá licença, eu tenho que ir. Tchau, tchau. Oi, Laura. Já está indo embora? Soube da minha boa notícia? Sua promoção, sim, parabéns. É, obrigado. Eu vou tomar um drink mais tarde, comemorar com os amigos. Eu acho que você merece. O quê? Um drink. É mesmo. Na maior parte do tempo, o comportamento de Greg é controlado por seu cérebro racional, superior. Mas certas visões ou sons podem fazer seu cérebro animal assumir o controle. A partir de seu ouvido, um sinal penetra fundo em seu cérebro, no sistema límbico, uma parte que evoluiu pouco mais que o cérebro de um lagarto. O sistema límbico pode ser primitivo, mas sem ele, Greg não sobreviveria. Milhões de neurônios interligados processam o sinal do som da freada e reconhecem o perigo. Eles enviam sinais pelos nervos para o corpo de Greg. A adrenalina é liberada na corrente sanguínea e se espalha para todos os órgãos. Num instante, todo o corpo de Greg é transformado. Ele se salva sem um pensamento consciente. Está cego, seu idiota! Por que não olha por onde anda? Não se atravessa desse jeito! O incrível poder do sistema límbico de Greg normalmente é controlado por seu cérebro superior. Você não pode fazer isso! Não se atravessa na frente de um carro! Você vai acabar morrendo! Você está bem? Mas por alguns momentos, seu cérebro racional ficou de lado. A fera dentro de Greg foi liberada. Então, você pode ir? Eu vou para uma festa. Mas eu posso tomar um drink antes? Ah, Laura, eu te adoro. Você é minha pequena Laura. O conflito entre o cérebro primitivo e o cérebro superior é uma parte fundamental da natureza humana. A matéria que compõe o cérebro superior de Greg, seu córtex cerebral, o torna um ser inteligente e civilizado. O sistema límbico fica em segundo plano, abrigando seus impulsos primitivos. Mas, embora o cérebro primitivo só assuma o poder em momentos de crise... Ele controla constantemente as funções básicas do corpo de Greg. Dia e noite, ele provoca a liberação de hormônios em sua corrente sanguínea. Um deles é a testosterona. Ele se espalha por toda parte e influi em todo o seu corpo. Quando chega aos poros da pele, provoca crescimento de pelos. Quanto mais testosterona houver em seu sangue, mais frequentemente ele terá de se barbear. Sem a testosterona, Greg não teria impulso sexual. Hoje, devido a sua promoção, o nível está particularmente alto. Os pelos em seu rosto estão um pouco mais longos que o normal. O cérebro primitivo de Greg influencia seu comportamento de modo sutil. Fui para a aula de pintura. Jantar está na geladeira. Seu cérebro superior pode ligar o bilhete com a ideia de comida. Mas esse pensamento desperta algo mais fundo em seu cérebro animal. Para sobreviver, Greg precisa comer. Para que ele faça isso, seu cérebro liga a ideia de alimento com a promessa de prazer. O ato de mastigar e engolir provoca a liberação de uma substância chamada dopamina no sistema límbico de Greg. A dopamina é um neurotransmissor, uma substância que é bombeada pelos vãos entre os neurônios, possibilitando que sinais elétricos viajem de um neurônio para outro, seguindo adiante dentro do cérebro. Não se sabe exatamente porquê, mas a dopamina estimula os centros de prazer no cérebro. Ela dá um estímulo químico a Greg. Sempre que comemos, fazemos sexo ou fazemos qualquer outra coisa para prolongar nossa sobrevivência, nosso cérebro nos recompensa com dopamina. É um modo dele garantir nossa sobrevivência. Mas esses impulsos de sobrevivência podem ser facilmente conseguidos. Como o cérebro funciona com substâncias químicas, podemos enganá-lo usando essas mesmas substâncias. Ele disse que eu sou ideal. Que eu não sossego. Que eu vou direto ao objetivo. Eu sou um tubarão. O álcool passa do estômago de Greg para sua corrente sanguínea quase que imediatamente. O sangue circula por todo o seu corpo. Vasos sanguíneos com paredes extra grossas protegem seu cérebro da maioria das toxinas no sangue. Mas as moléculas de álcool são tão pequenas que elas passam facilmente. Poucos segundos após a ingestão, o álcool está flutuando no fluido do cérebro de Greg. Eles até me deram isso. Último modelo. Bonito. Hoje é meu dia de sorte. Saúde. Saúde. De alguma forma, o álcool estimula o cérebro a liberar dopamina. Qualquer outra droga viciadora causa o mesmo efeito. Esse é o Laura aparecer. Eu vou devagar. Greg está tendo um estímulo químico sem fazer nada para prolongar sua sobrevivência. Certo. Querem um drink? Ah, excelente. Gaúte. Greg está viciado em dopamina. Mais uma. Tá, obrigada. E ele viu uma oportunidade para uma outra dose. Outro instinto de sobrevivência está despertando. O desejo de reproduzir. Laura. Oi. Conseguiu ver? Uhum. Tive que desviar de alguns táxis. Eu gostei do seu vestido. É muito bonito. Combina com seus olhos. Não acho ousado demais? Não. Assim como em seu encontro com o táxi, o sistema límbico de Greg está assumindo o controle novamente. Mas desta vez, o motivador não é o perigo. É o desejo. O cérebro primitivo tem apenas um modo de estimular o corpo de Greg. Mais uma vez, seu coração acelera e a adrenalina invade sua corrente sanguínea. Seu corpo pode estar reagindo do mesmo modo, mas ele entende os sinais de modo diferente. Agora ele não está assustado. Está excitado. Você cortou fazendo a barba? Tudo bem. Os vasos capilares sob a pele do rosto de Greg estão inchando, trazendo mais sangue à superfície. A lâmina estava cega. Ao fazer Greg corar, seu cérebro animal está dizendo a Laura que ele está sexualmente excitado. Mas seu cérebro superior está tentando manter a calma. Devia ver as minhas pernas. Elas estão bambas. O conflito entre seus dois cérebros o está deixando ansioso. Laura! Vamos logo! Ah, eu tenho que ir. É aquela festa que eu falei. Se quiser, pode vir. É. Talvez mais tarde. Onde é? Peraí. O cérebro superior de Greg o está mantendo na linha. Por enquanto. Duas garrafas de cerveja depois, dentro do crânio de Greg, o equilíbrio de forças está mudando. Como uma esponja, seu cérebro está absorvendo álcool. E o álcool desliga neurônios. No local onde os sinais elétricos passam de um neurônio para outro, as moléculas de álcool se dissolvem na membrana da célula e começam a bloquear os sinais. O neurônio não consegue mais transmitir mensagens pelo cérebro. Os efeitos do álcool são sentidos em todas as partes do cérebro de Greg, mas o primeiro efeito é em seu sofisticado córtex cerebral. Com seu cérebro racional amortecido, seu cérebro animal está livre para assumir o controle. Milhares de anos de evolução são dissolvidos em algumas garrafas de cerveja. Eu estou aqui. Surpresa? Não. Pois deveria. Eu confundi o endereço e fui para outro lugar. Vamos dançar? Quando Greg vê outra chance de reprodução, seu cérebro primitivo comanda seu corpo para produzir suor. O suor é projetado principalmente para resfriar o corpo de Greg, mas ele tem uma função sexual. Dentro dos poros em sua axila, a testosterona é convertida em uma substância chamada androsterona, que é transportada para a superfície pelo suor. Minúsculas bactérias que vivem na pele de Greg se alimentam da androsterona. Os dejetos dessa refeição causam um forte odor. Esse odor pode ser o equivalente humano dos feromônios, substâncias poderosas que dão início ao acasalamento em outros animais. Laura também está emitindo um odor que tem um forte efeito em Greg. Em sua narina, encontra-se a única parte do cérebro exposta ao mundo exterior. Quando as moléculas do odor entram, elas atingem terminações nervosas que enviam sinais para o cérebro primitivo de Greg. Diferente de todos os outros sentidos, o olfato se desvia dos cérebros superiores e se liga diretamente com o sistema límbico. É por isso que odores podem despertar impulsos animais inconscientes, independentes de nossas mentes racionais. Oi. O maior órgão sexual de Greg é seu cérebro. O álcool pode estar bloqueando sinais em seu cérebro superior, mas os centros de prazer em seu cérebro primitivo ainda podem ser ativados com dopamina. O sistema límbico de Greg o está recompensando por tentar promover a sobrevivência de seus genes. Em seu cérebro, 10% da área que interpreta o tato está ligada aos nervos em seus lábios. Quando ele e Laura se beijam, ela está estimulando um décimo de seu corpo de uma só vez. O cérebro animal de Greg dirige cada vez mais sangue para a superfície de sua pele. Cercada de sangue, sua pele esquenta em até 3 graus centígrados. Receptores tácteis em sua pele tornam-se mais sensíveis aos beijos e carinhos de Laura. Sua busca pelo prazer está prestes a ser satisfeita. Que maravilha. Eu moro a 5 minutos daqui, na rua St. Francis. Tá, eu só vou ao banheiro primeiro. Eu te espero lá fora. Você é um tubarão. Ah, Laura, eu te adoro. Excelente. Agora Greg enfrenta uma nova crise e ela requer seu cérebro superior. Mas no momento em que é mais preciso, ele está amortecido pelo álcool. Ah, não. Seu cérebro primitivo tem que decidir o que fazer. E suas soluções nunca são sutis. A adrenalina desvia sangue para os músculos de Greg, maximizando sua força. Olá! Ele está pronto para uma briga. Olá! Alguém pode abrir a porta? Uma agressão contínua exige energia. Por isso, a adrenalina também libera reservas de açúcar para manter seus músculos ativos. Socorro! Você está bem? Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Com a chance de prazer perdida, Greg sai em busca de dopamina novamente. Mas sua única fonte é mais álcool. Olá! Ei, sabe onde fica a rua St. Francis, por favor? Não, cara. Ei, sabe onde fica a rua St. Francis? Não. Com licença, sabe onde fica a rua St. Francis? Não, não sei. Não, não sei. Nas últimas quatro horas, Greg bebeu o equivalente a oito garrafas de cerveja. Seu fígado trabalha duro para quebrar o álcool. E isso atrapalha outras funções hepáticas, incluindo o controle do nível de açúcar em seu sangue. Greg sente-se faminto. Pizza! Eu preciso de uma pizza. Eu quero uma pizza. Vamos, tenho que comer pizza. Vamos! Ah, é. É isso mesmo. Alô, olha, eu queria encomendar uma pizza, por favor. Ei, olá. Dá licença. Oi. Sabe onde fica a rua St. Francis? Não sabe? Tá bom. Greg? Ótimo, cara. Obrigado. Ótimo. Meia hora mais tarde, Greg bebeu o equivalente a mais quatro garrafas de cerveja. Ele está bebendo oito vezes mais rápido do que seu fígado pode suportar. Seu cérebro superior desistiu dele há várias horas. Agora, até seu cérebro primitivo começa a desligar. Com o sistema límbico falhando, seu cérebro é incapaz de controlar as funções mais básicas do corpo. Muita água está passando de seu sangue para a bexiga. Ah, que delícia. Não importa o quanto ele beba, seu corpo passa mais água. Ele está ficando desidratado. Greg já bebeu o equivalente a 14 garrafas de cerveja. O álcool chegou à base de seu cérebro. Aqui ele começa a sedar o cerebelo, a parte do cérebro que mantém os seres humanos eretos desde o momento em que ficamos em pé pela primeira vez. Para a sorte de Greg, o álcool em sua medula espinhal desligou muitos dos nervos que enviam sinais de dor para o cérebro. Não fosse pelos efeitos colaterais perigosos, o álcool seria um anestésico perfeito. O cérebro de Greg está saturado com o álcool. Quase nenhum sinal passa entre seus neurônios. Mas por incrível que pareça, uma bebedeira isolada como essa não mata nenhum neurônio. Mas se Greg fizesse isso com mais frequência, poderia causar danos permanentes ao seu cérebro. A ressaca de Greg tem muitas causas. O fluido perdido por seu corpo deixou o cérebro desidratado. Seu sangue está repleto de toxinas produzidas por seu fígado quando quebrou o álcool. Seu cérebro superior voltou a funcionar. E está apenas começando a avaliar o que seu cérebro primitivo causou na noite anterior. O que está fazendo aqui? Você me seguiu? Não. Não, eu queria... Toma. É para você. Lembra do nosso beijo? Sim, claro. E não se arrepende? Não. Está precisando de um café. É melhor entrar. Não. Não. Música Música